Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui no canal 3Dusco, mais 5 minutinhos de guerra E hoje, olha aqui, vou fazer o unboxing dessa belezura aqui, o Ice Cool O jogo aqui, olha só, isso aqui é uma coleção de prêmios aqui, gente, dá uma olhada aqui A pessoa que está filmando, focaliza aqui os prêmios do jogo, olha aqui, Dice Tower, Né? Esse, o K-Games Expo Awards, vários, vários jogos aqui, né? E está chegando aqui, olha, pela conclave aqui, olha, totalmente em português aqui Tá? Então vamos ver como é que é aqui, que esse jogo tem os componentes bem legais Tá? Eu vou pedir aqui Vamos lá Vou tirar aqui, olha, a parte de baixo aqui, olha, vem o manual em português, né? Ele tem aqui um primeiro plástico, né? Que tem aqui a parte de atrás em português, tem aqui o manual, né? E tem aqui a caixa agora, né? Um segundo plástico aqui, vamos abrir aqui também Muito bom A caixinha do jogo é toda texturizada aqui, ó, ó Viu? É aquele barulhinho que dá nervoso, né? Então, ó, vou abrir aqui, ó Vou pedir pra quem está filmando mostrar aqui de cima Olha só que legal, ó Porque a caixa do jogo, ele é uma parte dos componentes do jogo Aqui, ó, que você abre aqui, ó Já, você já vai usar isso aqui pra jogar mesmo Né? Então, ó, tem isso daqui Certo? Eu não sei direito como é que monta, né? Mas, eu acho que é assim Tá? Eu acho que faz aqui uma Será que é assim? Será que tem aqui uma Ó, quatro, quatro, é isso Eu acho que você vai fazendo aqui uma Acho que é isso aqui Ó, você coloca isso aqui, ó E esse coisinho aqui, ele vem aqui no meio, ó Olha aí que bacana Olha aí Né? E tô aprendendo aqui agora Não sei quando não Acho que deve estar meio torto isso aqui Deixa eu ver Vamos ver aqui, ó Vou pegar uma aula aqui em português Pra ver como que é essa montagem Pelo menos pra mostrar aqui pra vocês Ah, ele tem aqui, ó Vermelhinho com vermelhinho Esse aqui tá certo Esse aqui tá errado Verdinho com verdinho Ó, mostra aqui o detalhezinho aqui, ó De como que monta, ó Tá vendo? Tem que bater aqui, ó Aí você vai pegar esses coisinhas, ó Tem uns peixinhos aqui, ó Vou até colocar aqui, ó Você pega os peixinhos branquinhos aqui E você vai juntando aqui, ó Então é isso aqui que vai dar o Vai dar a liga aqui, ó Pra caixinha, ó Aqui agora o amarelinho E o azul com o azul ali, ó Ah, curti, hein? Olha aí Muito bom Agora o que é O jogo, ele é um jogo de peteleco Então é esse Pinguinzinho aqui, ó Ele tem Olha lá, ó Tá vendo, ó Filma aqui Ele é tipo um João Bobo aqui, ó Vou fazer um teste aqui no peteleco, ó Ó Não tô bom, não Ó Olha aí, ó O legal é que ele vai ficar sempre em pé, ó Você pode, você consegue Dar um efeito rodopiante aqui pra ele, ó Tá, eu tenho que aprender a fazer ele pular Diz que se você der o peteleco Ó, vamos ver com o azul aqui Você tem que Olha aí Esse pulo, hein Ah Ó, pega de longe aí pra mostrar o pulo, hein Que que é isso, hein? Vamos lá, ó Ah, ó Muito bom, hein Muito legal Eu tenho que ler as regras pra falar pra vocês aqui, ó Devo chamar a Bia aqui pra me ajudar Mas o jogo vem também com umas cartinhas aqui Certo? Eu tô, pelo que eu consegui ver aqui É umas cartinhas aqui de Cada cor, né Então tem aqui, ó Dos pinguins aqui, ó São quatro cores, né Um jogo pra quatro jogadores Aqui, ó Me parecem ser, né Alguns objetivos aqui, ó Cartinhas de pontuação aqui Que você utiliza Certo? Então, muito legal o Ice Cool, né Você vê que a própria caixa dele faz parte aqui, ó E aí tem esses pinguinzinhos aqui Que eu acho que Você vai colocando aqui, se eu não me engano, né Pra, pra marcar meio que a pontuação Alguma coisa assim Não sei exatamente onde coloca Mas vou ler e vou mostrar pra vocês Enquanto isso aqui, ó Fique aqui com os pinguins rodopiantes aqui Tá? Do unboxing desse jogo Muito legal Que é o Ice Cool, né Um jogo aí de peteleco Muito legal aí Pra criançada Chegando no Brasil Pela conclave Certo, galera? Então diga aí O que vocês acham Se tem algum outro jogo de peteleco Que vocês acham legal E o que vocês acharam Do Ice Cool Tá chegando aí no Brasil Certo, galera? Um abração a todos Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho